Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só com o teu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só com o teu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro